Dinheiro é um assunto sério, né? Alguns tem muito, outros nem tanto, mas uma coisa é fato, todo mundo gosta. Só que é preciso saber cuidar do próprio dinheiro, saber gastar, economizar e onde investir. E estimular essa consciência nas pessoas é um dos objetivos do Sala de Ações. O projeto teve início em 2007, um ano antes da nossa grande crise mundial. Então esse projeto teve como primeiro enfoque conhecer um pouquinho mais sobre Bolsa de Valores, mercado de capitais. Felipe é estudante de economia e bolsista do projeto. Ele também coordena o Sala de Ações junto com o professor Sinésio e conta como foi que entrou lá. No meu caso, entrar no projeto foi uma espécie de transição de carreira mesmo. Eu era atleta, então eu parei minha carreira, fui estudar, voltei para terminar meus estudos. E aí antes de entrar, antes mesmo de entrar no FPB, eu comecei, eu iniciei a participação no projeto a partir do conhecimento do professor Sinésio. Fiz um curso com ele anteriormente, um curso de investimentos. É um curso que ele fazia voltado exatamente para o investidor. E aí, a partir desse curso, eu conheci o mercado de capitais, o mercado financeiro e me apaixonei. Hoje em dia, o projeto chega ainda mais longe. Foi desenvolvido um escritório financeiro que presta atendimento personalizado gratuito para quem esteja enfrentando problemas com seu dinheiro ou para quem tem vontade de realizar investimentos. A gente abre ao público em geral, seja dentro da universidade, seja fora da universidade, para orientação e educação financeira.